E aí pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha aqui gente, fica minha patroa, tá aprontando? E aí gente, como é que vocês estão? Nós estamos aqui, firme e forte. Na luta. Goando a horta, pessoal? Olha como é que tá chique o goando, gente, ó. A goa por cima do sombrite cai nas plantas por essa chuva. Bão demais. Por que, amor? Porque a mangueira tá com muita pressão, né? É, olha aqui gente, eu vou goalar no pé de maracujá, olha só. Ó, aí tem que jogar direto nessas, né amor? É, aí elas não aguentam não, elas arrancam, arrancam até a foia dessas, né? Aham. Mas parece que pegou bem, né amor? Parece, né? Bonitinha mesmo as alfacinhas. Os matos tá vindo, tá vindo com tudo, né? Tá, depois nós dá aquela rastelada aí, nós dois, né? Parceria fechada com essa mulher, gente. Tem que ser, né? Essa não é mulher trabalhadeira, essa é mulher minha, gente. Não. Ei, mulher. Mulher trabalhadeira, 21 anos trabalhador. Nossa, então dá um casal 20 trabalhador. Acabando de aguar também, gente. Isso aqui é o quê? Cinco minutos já tá tudo aguado. Ó. Nessa época aqui em casa é bom, né amor? Ferturão d'água, né? Uhum. Mas na seca também é um perrengue danado. É. Tinha que ser meio controlado, né? Uhum. Agora tem bastante água e na seca, pelo menos, mais ou menos, né? Na seca tem lugar que casa água acaba tudo, vira um... É mesmo. O zoê danado. Pessoal, eu comecei o vídeo aqui, né? Mostrando pra vocês aqui a patroga na horta. Mas hoje, gente, eu vou fazer um vídeo aí de líder pra vocês, né? Né, amor? Nós vamos trocar umas vacas de passo. Apartar a vaca. Levar a vaca lá naquele passo que eu arrumei a cerca. Aquele dia que eu filmei pra vocês. Hoje nós vamos levar as vacas lá. Tá na par da manhã ainda. Nós tiramos o leite agorinha. E eu busquei o outro trator na outra fazenda. Aí ele chegou aqui e parei ali debaixo do pé de manga, né, amor? Aí ontem à tarde eu fui tratar dos porcos. Ficou o danado vazando a água do pneu. Aí o borracheiro vai vir arrumar o pneu. Gente, eu acho que o vídeo vai ficar bem legal. Espero que vocês gostem. E bora pro vídeo, né? Vamos começar fechando as vacas. Nossos cavalos já tá riados. A Juju tá no balanço. Olha aqui, amor. Tá mais desse, Maracujá? Ela falou no pessoal. É tamanho desse daqui? Vou levar ela. Ui! Oi, tá gota. Maracujá, vamos... Vai turento. Vó. Bora, né, se miga é lá, tá? É. A galinha tá aqui acabando com o meu restinho do Mika, patrão, jogou. Gente, é isso aí. Vamos lá. Passar ali e mostrar a Juju que ela tá cumprimentando vocês, mas tá de longe. Não tá dando pra ver. O que você tá aprontando aí, menina? Balançando. Balançando? O Rambão tá aí? O Rambão tá lá e a frente. É? Seu Rambo? O Rambo, Thor e o Toretto. Os meninão. Eu tô tentando os três. É seus três que achou o Rambo bonito? Uhul, cachorro. É? Mostra pro pessoal que você pintou seu balanço. Eu vou levantar pra mostrar. Ih, pessoal, mas a tinta não deu pra pintar o assento, mas o que vale é a intenção, né? Ela tava doida pra pintar o balanço, né, meu bem? Tô. E aí nós comprou uma tinta um dia desse e mandou no balanço dela. Nosso terreiro, gente, tá precisando dar uma rasteilada. Quem pintou? Quem pintou? Mamãe. Sua mãe pintou? Eu vi ela pintando. Ih, mas sua mãe é uma princesa demais, né? Fez duas. Então fala tchau, pessoal, que o papai vai trabalhar. Tchau, pessoal. Trabalhar com o papai. E o Titi, né? Bora, Diel. Bora. Gente, olha aqui. Nossos animais aqui, tudo traiado. Chique demais. tudo muito bem arriado gente, esse cavalo aqui eu tô tendo que fazer esse serviço aqui nela amarrar ele por baixo que ele tá subindo a cabeça demais mesmo e ele já veio com esse defeito, gente quando comprou, sabe, o rapaz me falou ele sobe muito a cabeça, então tem que ou pôr na rédea umas argolas na rédea, eu já pus uma vez nela mas tirei, ou amarrar o cabelo esse assim vai muito bem mas ele é muito mansinho, gente, o problema é só quando tá correndo demais, sabe correndo muito, aí você puxa na rédea e ao invés dele parar, ele suspende a cabeça assim e passa direto mas com aquilo ali ele fica muito bom oi ficou a Juju tá perguntando se eu vou de cavalo, pessoal aí vamos lá vamos começar a nossa lida vamos buscar as vacas ali primeiro primeiramente nós vamos buscar as vacas ali de baixo que é as vacas que vai lá pra aquele pasto que eu filmei pra vocês fazendo a cerca ela vai pra aquele pasto do lado de lá em cima do morro lá onde eu mostrei pra vocês no vídeo acabamos de empelotar o gado aqui, pessoal tá tudo esparramado agora é mandar escurrar, bora vai no viola vai no viola gente, juntamos o gado tudo aqui, ó olha que estour bonito aí, ó o gado dando subindo o dia o lei vem ali mais pra trás é, amor vamos, vamos, vamos gente, ó estamos quase chegando no curral eu sobrei com a onça aqui, ó toda hora virando pra trás querendo me dar um um esfrega aqui ver se eu pode um trem desse vai, vaca vai, grandona é, tá, porque tá querendo, pessoal vai, vaca, vai vaca é, amor vaca, solaga de rolo é, amor vai, vaca, vai vaca é, amor acho que ela tava pensando em dar um encarado no rambo, gente o que vocês acham? acho que dá certo pra ela ele é quietinho mas ele não leva desaforo pra casa não né, rambo é, amor tá custosinha tá doidinha me querendo só que eu falei pra ela pra ela não tem vez, não e aí, menino e aí tá firme? vai só virando vai, tem que tá firme a vaca vai querendo pegar tu contei jeito estamos chegando no curral já, gente, ó essa vaca aí essa vaca aí não vai lá pra aquele fundo não que ela tá com bezerra grande as vacas de bezerra grande vai continuar aqui nesse pasto daqui uns dias chega chega a hora de desmamar os bezerra, gente aí tem que trazer as lá pra cá e lá é longe e um lugar difícil de trazer quem acompanha nosso canal aí até mais tempo já viu nós buscando gado lá e lá, naqueles últimos passos da fazenda a gente tem que ter umas grotas tem que passar dentro das grotas esse gado aqui vai pra lá e essas vacas de bezerro mais, mais maior elas não vai não porque daqui uns dias chega a hora de desmamar e tem que trazer as no curral de novo então elas vão ficar por aqui nesse passo que elas tá mesmo bora vai vaca, vai vai de rã vamos leiteira pessoal, e tem muito já teve muitos comentários aqui perguntando se essas vacas aqui é de leite e tal tem um pouco de vaca de leite aqui no meio sabe, mas não são todas a maior parte aqui é de criar aí as vacas que estão desmamadas a leiteira fica aqui no meio não tá produzindo leite no curral olha o tanto que essa vaca aqui tá gorda ô bolota bora vai vaca, vai vamos, vamos, vamos o gadão chega o gadão chega opa ah, danada parece levou um susto aí, garoto vamos, bom pra assustar aí você tá doido vai vaca vai vaca vai vaca, vai vamo, vamo, vamo vai vaca, vai vai vaca vai vaca vai vaca vai vaca vai vaca essa vaca hoje tá cheia de onda vai vaca é nem mar não, mas tá cheia de onda vai vaca, vai remo vaca bora, bora, bora agora eu tô te olhando se ele assusta o fato mais não pronto não foi bobo não, hein foi de lá da seca pessoal, tá fechado aqui, ó vocês perdoa nós aí pelos gritos com as vacas porque se não, se não gritar o trem não vai agora nós vamos apartar aqui depois nós mostra o Levanesa lá pra vocês pra vocês verem o guardão gente, fizemos uma apartação aqui, ó vou mostrar pra vocês ó, de cá ficou as paridas a murangona lá, gente quem lembra da muranga, ó quase parindo de novo ela tá desmamada e um dia tá no curral e esse gato vai ficar na porta e esse aqui nós vamos levar lá pra esse fundão apartamos tudo vamos passar pro curral de cima ali, ó contar eles agora ver se tá tudo beleza e aí vamos pegar o estradão com essa levar lá no fundo né, boiadeiro? é, ué e a vaca brava querendo pegar? ai, sou tava querendo dar umas catadas na gente ela tava ela tava louca, doida abre aí, dia vamos passar essas vacas pra cima e vou contar tem que jogar um remédio da fortuna também fortuna é essa aqui, gente ó gente subimos o gado ali conferindo, né contamos elas todas e agora é levar lá pra aquele passo lá ó mas falou pra vocês agora que é a hora mais difícil do negócio vamos 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 aí aquelas que eu mostrei pra vocês que tá no curral de lá ó é as paridas que tava no meio dessas aqui vai ficar no mesmo passo que nós buscamos esse gado aqui e essas que tá nesse curral aqui fechado, gente ó é as do pasto que nós vamos ter que passar com esse gado aqui então nós fechamos pra não ter perigo de misturar na hora de levar tem vezes que nós não fechamos aí dá um trabalho danado aí hoje nós achamos melhor fechar principalmente quando nós temos três aí nós não fechamos não porque vai um na frente vai um na frente ajeitando, né limpando o caminho do gado passar e os outros vem atrás tocando vem vem vai bora, 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 bora deixa pra elas beber água lá, gente que é bom que elas já acham a aguada lá vai vai vamos vem 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 pessoal, nós foi chegando perto do pochete ali, ó as vacas começaram a ficar doido pra misturar com o resto de gado que tava lá na outra cerca tive que parar de filmar, gente o trem foi feio mas pra vocês lá, Deus, nós juntou tudo de novo e as leis vai pro lado erradinho, ó cerca aí cerca aí vai, vai, eu arraka aô bora rima bora aô deu certo, né, deu certo vamos voltando vamos vai, vaca, vai vamos, vamos, vamos vai, vaca vamos vamos pedaço vamos pedaço aô vaca vamos comer capim verde bruto e bom já seca lá e vem dia, eu vou fica mais atrás aí eu vou entaiar aqui e tocar essas vacas pra assim senão elas entram no mato de novo mas hoje essas menininhas tá danada, hein gente fazer arte, hein acasul ora ai vamos 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 gente, aqui tem muito gado tem muito gado pessoal que nunca veio pra cá, sabe então eles não sabem o caminho a maioria das vacas não sabem o caminho é essas vacas que fica indo pro lado ao contrário tipo essas duas, três aqui sendo que elas tem que ir lá pra cima, pra lá e vaca de leite tá vendo, no meio de vaca solteira aí fica dando esses trabalhão assim, imagina uma carreira aqui de espontar aquelas ali as ponteiras principalmente que é as vacas que andam na frente essas vacas que puxam o gado hein vai pro lugar certo vai pra cima vai pra cima elas tem que subir ali, pessoal pra aquele lado ali e aí depois pegar pra cá assim, ó e aqui elas ficam querendo entrar nesse mato aí embaixo, aí no mato do coro vai vaca vai vaca vamos, vamos, vamos vaca vamos apertar o pesão andar mais unido um pouco tem vaca dessa parada demais olha lá, gente ó, tá vendo fica puxando só pro lado do mato e a gente tem que correr lá e cercar vem tá vendo sempre elas acompanhando as primeiras vacas vai pra cima vai pra cima vai pra cima vaca aperta essas vacas aí pra cá Dio, por favor essas aí, ó essas ali, gente vai vaca, vai aí, deixa ela subir daquele jeito agora pra elas toparem lá na cerca aperta essas de trás aí vamos vou rebatendo aqui vamos saiu daqui, gente ó quer virar de novo vamos vamos tá vendo, pessoal por que que nós tirou aquelas vacas de bezerro novo e deixou na porta lá porque senão os bezerro ainda são piores porque eles não não respeitam o cavalo né então se eles começarem a correr aqui e as mães deles em bengar atrás deles nós perdem o serviço todinho porque aí aqui aqui juntar essas aqui ali gente, é isso aí nós vamos acabar de levar lá o trem aqui não tá fácil né ficar correndo aqui filmando pra vocês nem se as imagens tá ficando boas mas se Deus quiser tá e aí a hora que nós chegar lá eu mostro pra vocês o passo que elas vai entrar lá vê que lá ainda tá longe lá no pé da serra lá ó pessoal eu filmar um pedacinho pra vocês aqui ó já entrou tudo dentro desse mato aqui nós pega daqui pega dali acabando acabando tirando duas que tava ali vamos ver onde eles já tá saindo aqui o gado gente, graças a Deus nós tá quase chegando o pega não foi fácil não hein o cavalo do cansadinho já abriu o coxeto lá agora vamos chegar com ela lá perto aí nós abro lá é mano mas é o pasto aqui gente, como é que tá bom e essa ainda vai pro Dila vou dar uma carreira ali que tem vaca descendo ali ó olha lá aqui ó tem vaca ó o coxete é mais pra cima ali um pouco aqui ó vou abrir o coxeto lá vem elas vai pra espaço aqui gente mas tá numa praga danada aqui perto do cor também mas sim vou abrir o coxeto vou abrir aqui Dila graças a Deus pessoal chegamos gente aqui tem muita praga mas o pasto aqui tá bruto esquisito ó aqui é ó Amanda tá aberto troca a garotinha pra cima é que eu vou lá pro final é amor hora hora vai a vaca vai vamos vai a vaca vamos 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 é pessoal espero que as imagens tenha ficado boa hein e ver a lida aqui hoje tá muito boa muito bruta a vaca ficando para trás a gente volta e busca hora e vamos criar aqui ainda não é amor tem uma serrona ali gente ó falei para vocês que é bem no pé da serra vai roca olha a vizinha descendo vem vem é pessoal agora chegou e aí Dio conta para o pessoal aí deu trabalho não deu rapaz não deu trabalho não tô até rouco não é fosse não fosse mais mole no cadinho não tinha largado mão desse trem hoje rapaz de Deus gente agora fechar aqui na vai lá em casa eu acho que ainda vamos apartar as vacas de meia para depois almoçar mas já deve ser que hora que já é hein Dio a nossa sala de lá era umas meia-dia e meia acho que tem mais de orna ainda tocando esgato é umas duas horas já e aí pessoal chegar lá partar a vaca almoçar e o borracheiro também chegou lá tá arrumando pneu trator soltar aquele outro gado tá no curral porque eu ainda tenho que fazer um lugar de para nós pôr o silo gente que nós vai começar a fazer silo amanhã então tem que chegar lá almoçar partar as vacas e soltar o gado igual eu falei né depois depois para engatar os treinos trator para começar a limpar o lugar de nós fazer silagem que nós vai fazer silagem ou capiaçu amanhã gente vamos começar bora graças a Deus né que está entregue gente acabou não deixar o gado lá ó e eu vim por dentro ali ó para andar mais rápido que eu tenho que partar a vaca ainda e falei pode eu vim por lá fechar o coxete e aí meu cavalo tadinho está muito cansado aí eu troquei ele peguei o canarinho olha o meu aqui ó suadinho vou deixar ele aqui gente então apartar as vacas para mim jogar uma água nele depois né trabalhou demais mesmo uuuu deu um sacudidão bom e e vou lá pessoal apartar as vacas os borracheiros já estão ali trocando o pneu também falou para mim ali ver que deu um BO no pneu vou lá ver o que que é soltar aquelas vacas ali ó vou deixar o meu queridão aqui já deve ser umas duas horas da tarde e como eu falo minhas tripas grandes está comendo as pequenas só que eu vou acabar primeiro soltar o gado e organizar para depois almoçar bora lá ó pessoal o bruto chegou agora vamos soltar as vacas eu vou cercar lá você manda eles que elas lá depois é só abrir a porteira que elas ir embora vou cercar aqui gente gente tem que trocar de cavalo que meu cavalo coitado não estava aguentando moída não pega o fogo grosso lá dentro e aí ó o vaca quando saindo o vaca da bruta Gente, finalmente paramos e viemos almoçar Já tô almoçando aqui faz um tempinho Arroz, batata e estrogonofe Olha aqui E a patrô me esperando até agora A gente acompanha ele e companheira mesmo, hein Mostra o pessoal aí Não sozinha, eu assim, só eu e o Juju Pega o seu celular e mostra as horas, hein Não sei se vai dar pra ver, que a bateria tá fraca É 3 e 40 3 e 40, a gente parou pra me almoçar Gente, aquele lugar deu um trabalho pra nós levar Mostrar pra vocês no celular Nós já tá jantando Esfriou tudo, esquentei aqui Pra nós almoçar Mas eu tinha feito o que eu fiz, Juju Pra nós comer, que nós tava comendo mais cedo Macarrãozinho de lego Mas aqueles macarrãozinhos eu fiz pra nós comer Tava bom, né Nós comeu bastante Aí deu pra aguentar Gente, nós demorou demais Hoje o garoto deu trabalho pra levar Como vocês viram aí no vídeo Ainda eu filmei só poucos minutos pra vocês verem Mas Entrou no mato Rapaz do céu O urto aí foi feio Mas graças a Deus no final deu tudo certo Soltamos o gaduto Só o cavalo ali Deixei só aquele cavalo ali Fui lá apartar as vacas Com tanta vontade de apartar as vacas Ficou três bezerros pra trás Agora vou almoçar primeiro, gente Vou almoçar Depois eu vou lá buscar esse bezerro E vou com papai Ela aprendeu aí comigo, né amor? Apartar as vacas, né? Senta no banco Menina da pecuária As borrachas, ele tá firme Tirou o pneu do trator Parece que não vai dar pra arrumar Estragou os arames Depois eu vou lá mostrar pra vocês Vou ter que deixar o pneu tirado E vir trazer outro pneu Depois o pneu deu prega Tratorinho que eu busquei lá embaixo Não é o daqui de casa não Daqui de casa tá beleza E tem que buscar os bezerros E eu vou com papai É Engatar a lana, gente Depois do almoço E fazer o lugar lá de pôr o Silas Eu acho que não vai começar esse Silas Mas agora não sei se vai começar amanhã Porque tá sem aquele trator ali Se não for começar amanhã Eu vou deixar esse trem Eu vou fazer amanhã cedo É quatro horas da tarde Ainda tem que ir lá atrás de bezer Que tá faltando Tá bom aí? Tá bom Ficou bom o chogonave? Ixi Mas delícia Eu também tô achando Uma hora dessas podia ser arroz com pedra Que tava bom Não, mas vai falar Um arroz branco Não é chogonave, uma batatinha Tem nada, miona Como diz o Diel Gente, eu gosto de arroz branco e salada Tomate, é bom demais Eu não gosto Achei que você ia falar alface Alface também é bom demais É, as verduras eu quem come, gente Alface e tomate Repoio Cenoura também come Não, cenoura Você não gosta muito, eu coloco na açougue Não, eu não gosto da cozida É na salada, eu gosto Ah, na salada Gosto de couve Couve também é bom Pra quem fala que eu não como verdura, né, amor? Eu gosto assim Ovo também eu acho bom até Eu gosto assim Abóbora eu como Kiaba eu como Gente, eu como algumas coisas Eu gosto assim É? Poucos mais comem É melhor comer pouco Do que não comer nada Beleza, porra Vou lá desligar Borracheira, gente Tá enchendo os pneus do trator de água Pra ficar mais Mais pisado Tá bom comer, né? Eu, Amel Amelzinha As duas meninas aqui da Juju Mãe, te mostra Amelzinha Amelzinha Bela? E a Amelzinha E a Amelzinha Olha a felicidade, Amelzinha Amelzinha Uma que menina bonita Ela fica aqui Quando a gente tá almoçando, gente Perto Né? Pegando uma carninha Tá vendo como ela tá se simpatizando? Né, Amelzinha? Coisa linda A Amelzinha A Amelzinha Todo dia Ficou Bela A Amelzinha A Amelzinha A Amelzinha Acabei, gente Batei aquele almoço bruto Lá naquela hora, né? Depois vim Soltei o cavalinho O cavalinho tava lá de barro Pé de manga Soltei ele Joguei umas águas Uma água nos outros, né, gente? As águas Joguei umas águas neles Aqui, ó Falei pra vocês Que eu ia mostrar aqui Lá da outra fazenda Quem sabe, Gui Companha nós aqui no canal Sabe que esse trator aqui É um trator lá da outra fazenda Meu patrão Eu trouxe ele Com essa roçadeira De lá, gente E aí, pessoal O que que acontece? Cheguei e parei ele aqui De barro do pé de manga Depois de uns dois dias Ele começou a vazar, vazar Foi ver Ele tinha feito Um comidinho aqui Em algum lugar Na câmara de ar Deixa eu ver se rapaz É mesmo aqui, ó Nesse lugar aqui, ó Tá vendo? Rapaz fez um remendo aqui Remendou Só, gente Que o defeito Era o pneu Como vocês podem ver, ó Ó Cama de ar aqui Tá tudo meio Meio danificado Mas é que ele danificava A cama de ar É do ar, viu, gente? Ferrujo do ar, tá vendo? Só que lá Onde tá furando O pneu aqui, ó Tá com Sai os arames pra fora Aqui, ó Mostrar pra vocês Tá vendo? Então Esse pneu aqui Acho que não vai dar Não vai dar uso mais, não, gente Ih, pessoal Tá um pneu até bom, né? Sim Não tá dos melhores Mas Tá até bom E vai ter que Deixar de usar ele Por causa disso aí Tá torrinho sem pneu Ficou esquisito, né, gente? Ficou um trem muito bonito, não Pessoal Pessoal, eu já tô aqui Com o outro aqui, ó No jeito Porque eu vou engatar a lâmina, né? Tinha falado pra vocês E vou Fazer o lugar Ó, nem tirei aqui Os arames que eu Mas Fez a cerca aí No último vídeo, né? Aí, gente Joguei os arames ali E vou engatar a lâmina traseira Agora Pra nós Limpar o lugar lá, né De Nós tá fazendo o silo O silar do capim Vamos ver se eu consigo Filmar bastante coisa lá pra vocês Não sei se eu vou conseguir não, mas O objetivo é É de filmar Acabei de engatar ali, gente Olha aí Pra vocês verem, ó Gente, pensa Não tem que dar trabalho Pra engatar sozinho Levou subindo aqui Olha quem tava aqui Me esperando Você vai com o papai? Uhum É? Uhum E esse, mamã? Vou ir mamando Ah, você vai mamando Gente, olha aqui Quem tava aqui Esperando também Ei, mas é parceira essa negra, hein? Bebendo uma vitamininha de abacate, gente Ó Me traz aqui no jirico pra mim Bruta, de boa Fortalecer Candidora, gente Ele já tá naquele quarto É? Vira que quarto ele tá Uhum E aí a nossa moto que nós comprou Mostrou a ela? É? Você gostou? Gostei É? Eu achei que pôs ela Uhum Quer mais não? Vamos lá? Bora Então na hora vai lá comigo também, gente Uhum Vai desentocar um pouco da toca Então vamos lá Porque nós temos que ir lá e vortar Com o ar livre Você já gostou da horta? Ainda não Então nós temos que ir lá e vortar Segou a horta Eu tenho que tratar dos porcos Uhum E vamos trabalhar Bora Bora que bora Eu tenho que ir lá e vortar Eu tenho que ir lá e vortar Eu tenho que ir lá e vortar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.